salve salve galera aqui é o house e esse é mais um episódio da 3 3 a e essa ufa a nossa já ea começar a me ferrando já cara a vaquinha lá cara Não, não, não Deixa eu salvar você Vem, 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 vem 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 Ai, caramba Olha que legal Ixi, morreu Não deu Não deu pra salvar essa Essa aqui Eu vou matar ela pra pegar o chapéu Ai, caramba Tenta salvar uma pra matar a outra Isso é bom mesmo, hein Esse cara Esse cara é legal Deixa eu jogar isso aqui fora Bom, galera Eu tô procurando aqui Ouro Eu preciso de ouro Ouro, 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 ouro Eu tô procurando Uma ravina Pra ver se a gente consegue achar ouro De uma forma mais fácil, né Só que eu não sei se você já viu ali no minimap A gente achou uma outra coisinha Vamos ver Ah Olha só Que feroz Olha aí Vamos ver se a gente acha ouro aqui, cara Bom, o outro O outro Modpack Tava dando um pau nervoso Quando chegava nas vilas, cara Nossa, que legal Que legal isso aqui, cara Que isso Ok Vamos ver o que a gente acha aqui Tá dando uma lagada monstra Mas é porque tá criando a vila, eu acho, né Não tem nada aqui A gente vai ter que subir ali Vamos embora, então Vamos aqui na igreja Vamos descer aqui Não, não tem nada Não tem nada Só um champs aí Não tem nada Um abraço pra você Subir ali em cima, cara Vai ser sinistro Vamos subir Eu sei porque que tá dando esse lag, galera Porque ali do lado Tem uma floresta do Towncraft Essa floresta do Towncraft Tá horrível Ela tá muito lagada Eu não sei por que Que ela tá tão lagada assim É só você olhar pra ela Que seus FPS Caem drasticamente Ó, aqui tá suave Se eu olhar pra cá, ó Você sente que Tem uma queda A gente passou por ela Eu não Eu não gravei, mas tem Ó, ó Essa porcaria aí, ó Esse negócio aí Vamos cair aqui O que tem aqui Eita Puta Um monte de livro Pra que tudo isso? Não, não quero não Deixa eu deixar algumas coisas aqui Osso Arco Levar esse aqui Levar essas garrafinhas também Se a gente vai deixar Se a gente vai deixar arco A gente deixa As flechas Cobostone Gravel Limestone Acho que só Ó o Flint Flint Eu não preciso Vou pegar esse aqui também Né Ixi Eita Tá tudo verde, cara Por que que tá tudo verde Esse céu? Olha isso, cara Que doideira Vamos ver se tem mais Algumas coisas aqui Eu queria ter achado Essa vila Tão Tão ruim assim Aqui foi de onde a gente veio, né Nossa, cara Isso aqui é Geração de mundo, cara Geração de mundo Aqui foi de onde a gente entrou Certo Deixa eu ver Vou dar uma olhadinha aqui Vamos ver o que tem aqui Quebra, quebra, quebra Bate Não tem nada Ok Aqui também não tem nada Essa vila aqui Eu não gostei nada Não tem nada Vila muito ruimzinha Só o Champs aí Vamos ver pra cá Pra cá tem Ó Ó Isso aqui que eu queria Olha Bloco azul Aê Ouro Que legal, cara Muito bom Só porque a gente tava Exatamente o que a gente tava procurando O que que é isso, cara Nossa Bucket of force Deixar esse aqui E deixar o corante aqui Porque o corante é fácil de achar Tem mais casinhas ali pra baixo Vamos comer Essa vila até que é grande, cara Não é pequena não Deixa eu salvar o champs aí Cara, essas areia movediça são ruins, cara São ruins São ruins Você pode sair já, fera Não tem mais nada no chão aí não Para esse xarope Nossa, que capote, cara Esse é casa aqui Legal Esse aqui eu quero Esse aqui eu quero entrar Ah Esse aqui a gente vai levar Com cerveja Com cerveja Cadê as As coisinhas daqui Tem, cara A gente pode deixar aí Deixa assim Esse aqui que não vou precisar Nossa Tem um bioma sinistro Ali na frente, cara Olha o bioma da floresta Do towncraft Tá nas nossas costas, ó Exatamente nas nossas costas Ah Tem que ver isso daí Eu tô Ai, 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 ai Meu Deus Não, aqui não tem nada Que negócio é esse Que veneno os outros, cara Que droga Vou salvar vocês, tá Acabar com o sofrimento De vocês Ó Bom, galera Eu achei ouro Então vamos voltar Para casa A gente está A 400 blocos De distância Eu quero dar mais uma Investigada nessa vila Aqui tem uma coisa Não, não tem nada Eu vou marcar Essa vila Depois eu vou voltar aqui Para ver Os moradores Ver o que eles tem Para trocar Tá Agora a gente vai Voltar embora Deixa eu pegar aqui Uma batatinha Isso Cenoura tem lá, né Vou pegar aqui Umas batatinhas Para a gente Esses blocos De decoração Esses blocos Branco Azul Essas coisas Depois Quando eu for construir Conforme eu for construir Aí eu vou pegando eles Caramba Então eu vou voltar Embora Porque a gente já está Quase ficando sem espada Pelo menos a gente está Ai meu Deus A gente está protegido Mas está quase sem espada Corta, corta, corta Corta, corta, corta Corta, corta Que da hora Cobostone azul Ah É ouro aquilo, né É ouro aquilo Ah, cara Eu acho que não Ai, ai, ai Eu acho Eu acho Que não é Vambora É bem do lado da vila Não precisa marcar aqui Não Vambora Boa, galera Olha o que eu achei Aqui, ó Caiu um buraco Que sinistro, cara Opa Opa Sinistro, cara Estava correndo E simplesmente cair Eu fui lá naquele bioma Olha só Essas drogas Dessas batatas cruas Não enche nada, cara Deveria ter cozinhado Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh Calma Calma Fica calma aí Se acalme aí Isso Deixa eu encher minha life aqui Peguei mais duas aqui, ó Nossa Meu Deus Eu tô ouvindo uns barulhos Muito sinistros, cara Que diabo é isso, cara? Olha Caraca, que barulho é esse? Ah Sabia É o Champs ali Pegamos aqui Bastante coisa legal, cara Olha só Olha aí, cara Muita coisa interessante, galera Só que as nossas tochas já estão acabando Boa que a gente pegou quatro redstone Vai dar pra gente fazer uma cela Se a gente conseguir o resto das minium stones, né? Vem aqui Vem Para de ficar dando trabalho aí Queria saber o que é esse saquinho Quatro? Só a Shard of Minions Não era número suficiente de minions A gente precisava de mais Deixa eu ver aqui de novo Tava aqui Não sei o que é que eu saí Ah A gente precisava de oito, cara É... Uma pena Precisava de mais quatro Eu não vou ficar procurando mais não, galera Eu já procurei muito Tá muito complicado de dropar esses aqui Por causa das coisas do Ares Magica O Ares Magica ele tá dropando itens E esquisito que os itens do Ares Magica não ficam aqui Você pega e ele some Não sei porquê, cara Não sei se é alguma configuração Não sei se era pra ficar Porque eu vi um vídeo que o cara tinha esses itens guardados no baú Os meus não estão ficando não, cara Não sei porquê Se vocês souberem aí Vocês me avisem Porque eu não faço ideia Deixa eu pegar aqui essas flechinhas A gente tem um arco meia-vida aqui Dá pra... Dá pra usar um pouquinho Aqui Isso aqui É A gente vai fazer A gente vai mexer com o... Talmcraft A gente vai fazer o Talmometer 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 Yes Bom Conseguimos fazer nosso Talmometer Agora o que a gente tem que fazer, galera A gente tem que achar Onde que tá a nossa varinha Ela aqui A gente tem que achar Os elementos Os elementos principais Deixa eu pegar o livro também Não tem nada aqui Não tem nada aqui Certo Aqui a gente tem que achar o Talmometer Talmometer Aí a gente vai ter que achar os elementos Depois a gente tem que fazer isso aqui também Pra gente poder fazer as pesquisas Aqui tá ensinando tudo Nossa senhora Bem Bem esquisito Bem complicado Aqui são os descobrimentos Aspectos Ó Esse aqui que a gente tem que achar, galera Os Primal Aspects Certo? Os aspectos Acho que Primal é primordial Eu acho Não sei Não sei Ignição Aqua Air Oordo A gente tem que achar isso aqui E como que a gente vai achar Essas coisas? A gente vai Procurar Com o Talmometer Talmometer Por exemplo Deixa eu descer aqui na água Deixa eu ver aqui Tem que apertar o Tem que apertar o botão Ah Achamos Já achamos um elemento Tem que apertar o direito, galera Tem que apertar o direito Hum Eu tava desconfiando Not 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 Não tem nada Vamos pegar isso aqui Uma Rose Ah You do not Have No Let Recreation Certo Ali tá escrito Ali do lado A gente tem que achar Um Nude Um nó De Energia Pra gente Deixa eu tirar esse negócio Da nossa cara Pra gente poder Abastecer Nossa varinha Ah Isso aqui bota Corante Que sinistro Ah caramba Não é pra pegar não 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 Parece que a gente tem que descobrir algo Primeiro Pra depois descobrir isso aqui É Vamos ver A gente precisa achar Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não tem nenhum nó aqui Com certeza na floresta do TomCraft Que tem Oh Desculpa Desculpe Me O que aconteceu? Ah Tinha pra cá Os outros chapéus Olha Eita Nossa Vou colocar esse aqui ComputerCraft Isso aí A gente tá Com computador na cabeça Vamos ver se aqui tem mais alguma coisinha Temos que achar um Uma aura Um nó Igual aquelas bolas de energia que tinha no outro TomCraft Mas tá complicado Cara Pra gente poder Encher a nossa varinha Com elementos Esses elementos primordiais Cadê? Não tem nada Caraca Vou dar uma procurada aqui Galera Quando eu achar alguma coisa Eu volto Porque pelo visto vai demorar Não tem nada Boa galera Eu tô aqui no Na Como chama isso aqui? Canyon Ravine Nossa Sinistro Isso aqui é lá pra trás Daquele Daquele pântano Que a gente Começou a série Galera E olha aqui Eu passei bem De frente Pra esse negócio aqui Eu até assustei Eu vi só O O vácuo Desse negócio E olha aqui Aura Nude Certo Isso aqui é de Fire De Engineer Alguma coisa assim Agora o que a gente vai fazer A gente vai colocar A nossa varinha Pra ela Puxar isso aqui Isso aqui vai ser Sempre recarregado Galera Sempre vai ficar recarregado Ela tem 45 A gente puxa E E depois ele recarrega Então qual que é o esquema? O esquema É Adicionar um Fire Um Um Waypoint Aqui Fire Aspect Quando a gente precisar A gente vem aqui E recarrega Nossa Varinha Aura Nude Olha lá Um nó De aura Certo? Isso aqui é um Dos A gente pode achar Vários Aura Nodes De água Terra Diaba 4 Ó A gente já descobriu A água Tá Grama Ele fala pra gente Que a gente não tem Conhecimento suficiente Pra descobrir A gente é um Feiticeiro Novato ainda Tá A mesma coisa Com a madeira Ele não deixa A gente descobrir Olha lá Você não tem O conhecimento Todo o conhecimento Necessário Pra Conseguir Descobrir Que elemento É esse Certo? Mas a gente já descobriu Alguns Eu vou continuar Procurando aqui E já volto Boa galera Acabei de achar outro Tava andando aqui Do lado Ali ó Já achei outro Olha que maravilha Que maravilha Esse negócio aqui A gente pode Bater nele A gente pode Dar porrada nele Cara Isso é muito sinistro Vamos ver quanto Sobrou 33 Aos poucos Ele vai enchendo De novo É só a gente Não estragar A A área Onde ele tá Nossa Eu só vim pro lado Já achei outro Cara Que legal Muito legal Nem vou marcar Esse aí Porque ele tá Muito próximo Do outro Então já já Eu volto Galera Galera A gente chegou aqui E nosso cavalinho Sumiu Aqui Ele aqui Cara Vem aqui Onde você pensa Que você vai Eu não sabia Que ele quebrava Esse aqui não Cara Deixa eu Tentar montar nele Oh 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 Calma 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 Fica quietinho Calma Agora Gosta Ah Não 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 Vai 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 Gosta de mim Vai Vai Ah Deixa eu ver Se tem trigo Se tem trigo Vai Doma Doma Fica Avanço Eu gosto Eu gosto De você Agora Agora sim Wow Esse cavalo aqui Assaltador Agora sim Galera A gente tem Um cavalinho Olha Dá pra pôr A roupinha nele Aqui Mas não dá pra Mexer nele Por enquanto Agora acho que você Cadê nossa corda Ah caramba Sério que perdeu a corda É Agora acho que você Não vai mais fugir Né Deixa eu Pô Isso Deixa eu fazer Um cercadinho Só pra Aqui não Aqui ó Gente aqui Só pra ele ficar Seguro Né Vai Vai Caramba Isso Fica aí Cavalinho Só pra ele ficar Tranquilão Aí né Acho que agora Ele não vai embora Porque ele tá com a nossa cela Mas De qualquer forma A gente tá mais Tá mais seguro Nossos baús já estão cheios A gente tá cheio de coisa Vou ter que começar A fazer Pensar já Nos esquemas Que a gente vai fazer Pra melhorar isso aqui Deixa eu guardar tudo aí Deixa eu guardar tudo aí Depois eu organizo Quando eu tiver Em off Vamos dar uma olhadinha Tal monim com Resurge Resurge Certo A gente descobriu alguns elementos Não Como é que faz isso aqui Como é que faz isso aqui Inglês Fial Nossa Precisa de A gente realmente Precisa de argila É Certo Só precisa de argila Ah Tem esse outro corante agora Tem bastante Tipo de corante agora Até árvore Até sapo Vira corante Isso é muito bom Isso é muito bom A gente precisa Ficar se matando Deixa eu ver Tá 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 Aqui são os outros tipos De varinha Muito legal Alquimia A gente descobriu isso aqui Não Não descobriu nada ainda Só descobriu O talmômeter Aqui Esse aqui que eu quero Hum Esse aqui é facinho Junto a duas Vamos ver se a gente Consegue fazer Esse aqui Ó Aqui Ah A madeira Tá aqui né Cadê Cadê ela Acabei de guardar Aqui Vamos fazer um slab Assim Isso Vamos fazer duas Uma Duas Aí E agora a gente vai pôr Essas mesas de encantamento Não tem nem lugar mais Cara É Não tem mais lugar A gente tá na roça Tá na roça Vamos pôr ela aqui Ah Uma Uma a gente faz assim Ah Beleza Deixa eu Vou Pôr essa daqui Vou pôr ela Aqui Aqui no meio Isso Boa E essa outra Aqui Não cabe Não Essa daqui a gente vai pôr tá aqui Só que a gente vai pegar argila Lá embaixo Vamos ver se a gente pega argila ali Vamos ver se tem argila aqui Só um pouquinho Um pouquinho de nada Vamos ver Aqui tem Certo Agora então a gente vai fazer Deixa eu ver o nome do negócio Essa mesa aqui Resource Esse aqui não Primeiro tem que fazer Esse aqui Pena Insec Isso aqui E esse Pote 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 Mais um vidro aqui Ah caramba Que isso Ai Ai Três Certo Vamos por aqui Nosso vidrinho Isso Agora precisa de uma Pena De um Exsec A gente tinha Exsec Cara Cadê Oh god Tem que buscar isso também Nossa Tá muito zoneado Você vai ter que Arrumar isso em off Cara Tá muito zoneado Deixa aí Deixa aqui A click também Isso aqui também Certo Vou pegar um Exsec Aqui Vem aqui Então a gente vai fazer Uma era Só pra isso Porque senão Fica complicado Certo Isso aqui Não Já tá cheio Já né Tá Então a gente vai fazer Outra mesa Outra mesa Tá aqui Isso Que isso Nossa Olha Olha o squid Automatic Fisher Fish Feeder O que que é isso Cara Nossa Cara Quer ver O que que isso aqui é É comida Ai caramba Que viagem Cara Agora dá pra gente Comer Esses bichos Toscos Nossa E catapimba Aê Aê sim Agora a gente conseguiu Nossa mesinha De Descobertas E Nossa A gente descobriu Tudo isso aqui Já Já vem com isso Aí aqui Galera O que a gente tem que fazer É combinações Ó Vamos ver Combinar Ignição Com a A A gente vai clicar Aqui E Ganha dois Research Point For Lux A gente descobriu O Lux Certo Aí a gente Tira isso aqui Daqui Coloca o Lux Aqui E coloca Terra Não 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 Ai caramba Certo É meio sinistro Aqui Deixa eu ver Se tem Papel Aqui Vamos colocar Um papelzinho Aqui Olha que legal Galera Fica O manuscrito É pra gente escrever Vamos tentar Uma combinação Aqui Olha Consegui um Gelun Gelun Acalma aí Cara Nossa Aqui ó Isso aqui galera Ordo Eu não sei o que que é Order Regularity Purity Aqui na verde É pra gente descobrir Propriamente As coisas Do Towncraft Os itens Esses itens aqui Não todos Não todos Lógico Tem muita coisa Aqui que já está Já está aberto Aqui ó Aqui a gente tem Todas as tabelas Do aspect O Gelun É a mistura De aqua Com ordo Tá vendo A gente conseguiu O Gelun O Lux É do Air Com Ignis Certo Então a gente vai Combinando Isso daqui Terra É terra E areia Certo A gente vai Combinando Essas coisas aqui Pra conseguir Todos os aspectos Galera Todos os aspectos E através deles Que a gente vai conseguir Descobrir As coisas Que a gente quer Deixa eu ver Vamos pôr o Word aqui A gente vai pôr Isso aqui Certo Aí o que que a gente Tem que fazer agora A gente tem que juntar Essas duas bolinhas Pra isso A gente tem que Mover Essas coisas Tirar elas De perto Tá E agora Transvector Interface E Fechamos A gente precisava Disso daqui Esse aqui Era um dos elementos Pra fazer a descoberta Nossa Estranho né É tipo assim Tem um Tem outro A gente precisa descobrir O que liga As duas bolinhas No caso Esse daqui Esse aqui É tudo uma escrita Antiga Não sei onde que é Essa escrita aqui Eu pensei que era Símbolos aleatórios Mas não é não galera Me disseram que Essa daqui É uma escrita Antiga mesmo Não sei Vamos ver aqui O que que é isso Search complete Tá O que que é isso Artifice Transvector interface O que que é isso Aqui Será que tá traduzido Vamos ver O Gabriel Falou pra mim Que tá traduzido Isso aqui Vamos ver Linguage Vamos ver Vamos ver Tomara que esteja Eu não sei Português BR Ai cara Eu pertenho Português de Portugal As traduções Podem não estar 100% corretas Ok Ai Não tá traduzido Ai 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 O Gabriel Escreveu uma nota Aqui Esquisito Transvector binder Bom Não tá traduzido Eu vou ter que pesquisar Item Ah Item Pra saber O que que é Cada coisa Mas a gente já começou A mexer com Opa Ah Mais uma A gente já começou A mexer com as Descobertas Galera É esse símbolo Aqui Vamos descer Aqui Aqui Esse aqui Vem pra cá Tem outro Desse aqui Cadê ele Esse F Parece um F Esse negócio Ai caraca Não Certo Certo A gente precisava Dessa aqui Eu trouxe ela Pro meio E juntou As duas bolinhas Através dela Vocês viram Aí É muito fácil Muito legal Também Nitor A gente descobriu O Nitor Aqui tá Alchemy Nitor Nitor Seria Pó de pedra luminosa Ah cara Por que que não tá traduzido Vou correr atrás Dessa tradução Galera Pra ficar mais fácil A gente A gente precisa De um Crustible Como é que faz O Crustible Eu sei que é fácil Crustible Tem que Tem que ter Tem que descobrir Só fazer um caldeirão Certo Vamos fazer um caldeirão Ferro Oito ferros Yes E aqui Cadê a nossa varinha Cadê a nossa varinha Aqui Vou colocar ele aqui Pronto A gente tem um Crustible Agora vou fazer ele pegar Pegar água Tem água aqui Não Tinha balde d'água Não é onde tava Bom Eu não faço ideia De como faz Pra pegar fogo Nisso aqui Não é Eu sei que não é Mais da forma Que era antes Mas E a gente não tem Nether hack A gente também não tem Obsidian Que a gente precisa Também Pra Poder Fazer o portal Pro Nether Que a gente tá precisando De ir no Nether Deixa eu ver aqui Tem muita coisa Que dá pra fazer Com Obsidian Agora O Obsidian Ganhou Nossa Ganhou muita utilidade Olha isso Altar frame É Tem bastante coisa Tá pra fazer Com Obsidian Mas eu preciso saber Se tem Aí Water cell É isso aqui Que eu preciso A gente vai ter que fazer Water cells Pra poder pegar O Obsidian Certo Só que Eu não quero Ficar mais cozinhando As coisas aqui Na mão E eu tenho que Preciso saber Como é que faz Pra acionar isso aqui Bom galera De volta aqui Depois dessa Interrupção Inesperada Certo Bom A gente vai ter que Pra gente construir As nossas primeiras máquinas Galera A gente vai ter que Buscar mais recursos Principalmente Ouro Então Vou ter que minerar E Pra minerar Eu quero minerar Com a ferramenta Do Tinker Não Nesse livro aqui não Seguei Eu quero minerar Com essa ferramenta Aqui O Martelo Galera O Hammer Certo E pra fazer ele A gente precisa fazer Algumas coisas avançadas Do Tinker Então É o que a gente vai fazer No próximo episódio Nesse episódio Não dá mais tempo Pra mais nada Não quero descer Lá embaixo E ficar pegando Minério de Quadradinho Quadradinho Quero que Minerar de uma forma Mais eficiente Pra gente encher Esse baú aqui Certo Bom Aqui não tava funcionando O ferro Era a configuração Eu fui lá Mexi Agora já Não tá Por que não tá Ah tá É porque Aquilo ali Usa mais placa Usa oito Agora tá funcionando Normal galera Era só uma opção Certo E Eu recomendo vocês Também Alterar também Isso daí E Além disso Também a gente Tá podendo fazer Bronze agora Não tava Não tava aceitando Essa receita Agora tá Recomendo vocês Mexerem isso aí Também Isso aqui é do Forestry Tá E E é isso Aqui o Tomcraft É basicamente Isso galera Conforme a gente For avançando Eu vou explicando Mais coisas pra vocês A gente tem que Descobrir os aspectos Primitivos E combiná-los Pra descobrir Outros aspectos Vai combinando Pra gente descobrir Outros Não Isso aqui não Isso aqui Não Isso aqui também não Com isso aqui Vamos ver Não 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 Isso aqui não Com isso aqui Caramba Cara Certo Descobriu mais um Tempestas A gente vai Descobrindo Todos eles E combinando Eles Pra gente Chegar Pra gente Poder Descobrir os itens Galera A gente tem que ter Os aspectos Todos eles Pra poder combinar E não tem Procultância Se você perder Lá Porque eles Ficam Memorizados Aqui Entendeu Então a gente tem Que combinar Todos Aqui está O item Que mostra Ele Esse aqui É um Que já Veio Não Mostra Item Esse aqui A gente pode Fazer Assim Boa E aí A gente Descobriu Um item Que faz Gerar Esse aspecto Que é A tocha Certo E assim Sucessivamente Aqui a gente Sabe Que o tempestas É o Air E o Aqua Então não tem Problema Se a gente Vir aqui E perder O tempestas Certo Não tem Problema Nenhum Olha lá Não tem Problema A gente sabe Como é que A gente faz Para criar Ele E a partir Daqui A gente Cria Todos Os itens Fazendo Essas Combinações Que nem Eu mostrei Para vocês Qual foi O item Que eu fiz Mesmo Nem me lembro Mais Aqui Quando tiver Alguma coisa Ele vai Aparecer Aqui Embaixo Por enquanto Não está Aparecendo Nada Mas Não Não está Aparecendo Nada Mas Aparecer Porque A gente Tem Poucos Também Aspectos Tem que Descobrir Mais E Tudo Vai De combinar Aqui Galera Combinando E Pesquisando Certo Vamos ver Aqui Espadinha Não É É Essa Espada É Do Tinkers Acho Que Não Dá Armadura Não Dá para Descobrir É Porque A gente Está Com Um Level Bem Baixo Ainda Conforme A gente For Evoluindo Vai Descobrindo Mais Fácil As Coisas Mas Basicamente É Isso E Conforme A gente For Avançando Eu Vou Explicando Melhor E Mais Certo Galera Então É Isso O episódio De Hoje Vai Ficando Por Aqui Próximo Episódio A gente Vai Evoluir No Tinkers Vai Construir Algumas Coisas A Mais Dele Porque A gente Precisa Minerar Para Começar A fazer Nossas Máquinas Para Processar Tudo Isso Sem Perdas Parar De Ficar Queimando Nessa Fornalha Aqui Certo Então É Isso Espero Que Tenham Gostado Do Vídeo Vamos Tocar Fogo Nesse Caldeirão Também Espero Que Tenham Gostado Do Vídeo Se Gostaram Clique No Gostei Compartilhe Com Os Amigos Se Inscreva No Canal E Nunca Deixem De Comentar Essa Semana Não Tem Artcraft Mas Semana Que Vem Já Volta Artcraft E A A A Alternar Artcraft E Minecraft Certo Um Grande Abraço A Todos Até A Próxima E Valeu O Naná O Naná